Você não tem medo do que pode te acontecer nos últimos meses? Esse mau starto da semana, Cristina, é só um recumo. Será que tem alguma coisa, qualquer coisa, fora da sua rotina que você tenha esquecido de me contar? Os meus últimos meses não têm sido bem dentro de uma rotina. Se você continuar teimando e isso voltar a acontecer, você vai ter que vir para cá e ficar em observação. Pensa bem. Eu só estou recomendando isso por falta de uma outra opção. Em caso de indícios de má formação com risco para paciente, o mais indicado seria... Música 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 Música